São Paulo, voltando de novo, o Tricolor na primeira oportunidade, foi acionado o Éder, pode levantar isso, vamos ver, o primeiro ataque é do São Paulo, foi acionado o Sérgio Caleri, pela direita, ele começa o levantamento, aparece o Gustavo Gomes, o que jogou ali pela linha lateral, primeiro, o Tricolor na primeira oportunidade, foi acionado o Éder, pode levantar isso, não, ele passa por todo mundo, consegue voltar, recuperar, jogou ali pela linha lateral, que trabalha em São Paulo, São Paulo, sinto, rádio, pleasuredito que todo mundoρό, fronteiro do Brasil, São Paulo, e Palmeiras, 45 minutos hoje, tirando grande classe, 20 minutos do Betonban, é o melhor ataque, a melhor defesa do Brundan, é o melhor ataque, a melhor defesa do São Paulo, o palmeiras o palmeiras aí ó o palmeiras brincadeira o palmeiras o palmeiras o palmeiras o palmeiras depois apareceu o palmeiras aqui também o palmeiras o palmeiras o palmeiras depois do levantamento apareceu o camisa com o Diego Costa ele abre na direita o palmeiras 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 ele já eu vai o rio a bola 這 Aqui pela direita aparecendo, ele já inverteu a jogada e vem chegando, Piqueires na perna esquerda, pode bater, preferiu no meio, passa por dois, último toque, consegue fazer o corte ali, o Diego Costa jogando pela direita, ele já inverteu a jogada e vem chegando, Piqueires na perna esquerda, pode bater, preferiu no meio, passa por dois, último toque, ele consegue fazer o corte ali, o Diego Costa jogando pela direita, ele foi, chegou o Palmeiras, vamos ver aí, olha o Dudu, a inversão de jogada, olha essa cara que chega até o Piqueires, ele não bateu o tempo na cabeça, se lá chegar, olha aí, já somos um milhão de aparelhos, muito obrigado a você que assiste aí, o Duque vai assinar o Palmeiras neste campeonato paulista e é a reedição do ano passado, mas acho que vai ser um jogo muito mais ligado porque ano passado o Palmeiras estava entrando meio, vamos ver aí, é isso, ganha, bela contra-ataque, bela bola do Dudu, o primeiro ano passado não entrou tanto focado na final paulista e é o jogo da vida do ano passado, mas acho que vai ser um jogo muito mais ligado porque ano passado o Palmeiras estava entrando meio, é isso, E aí no ano passado focado na final do Paulistão, mas como eu estava dizendo, o Palmeiras não entrou tão ligado no jogo desse final do Paulistão, né? E o São Paulo, como estava muito tempo sentindo, não era muito gravido. Agora o Palmeiras vem com o maratino do ano passado, que esse mesmo é lindo aí praticamente, que perdeu o São Paulo. Mas como eu estava dizendo, o Palmeiras não entrou tão ligado no jogo desse final do Paulistão, né? E o São Paulo, como estava muito tempo sentindo, sucesso o jogo da vida. Agora o Palmeiras vem com o maratino do ano passado, que esse mesmo é lindo aí praticamente. Na grande final do jogo de ida, na final do Paulistão, olha o Veiga. Era ele quem aparecia pela direita, excelente jogador, grande craque aí. Os grandes nomes, o Palmeiras, na grande final do jogo de ida, na final do Paulistão, olha o Veiga. Era ele quem aparecia pela direita, excelente jogador, grande craque aí. Um dos grandes nomes, o Palmeiras, o Rafael Veiga. Parece que tem uma bolada na bandeira, mas... Quem chega agora é o Verdelma, aqui nesse lateral. Vem Martão Rocha, deu lá no meio quem aparece e passou por todo mundo, não por ele. O Diego Costa, que arrebenta de qualquer maneira. O que mais tem da posse de bola, mas... Quem chega agora é o Verdelma, é o Verdelma, é o Verdelma, é o Verdelma. É assim mesmo, Rocha. Deu lá no meio quem aparece e passou por todo mundo, não. O Diego Costa, que arrebenta de qualquer maneira. O que mais tem da posse de bola, mas... É o Palmeiras chegando de novo. É o Palmeiras na boa parada tentando levar perigo. Pro gol do Gendrei. A perna esquerda tá ele, Gustavo Scarpa. Deu curtir o Castelão. Descanteio pro Verdão, mais um pro Palmeiras. É o Palmeiras chegando de novo. É o Palmeiras na boa parada tentando levar perigo. Pro gol do Gendrei. A perna esquerda tá ele, Gustavo Scarpa. Deu curtir o Castelão. 26 minutos, já tá vindo. Vamos botar o Palmeiras. O Gustavo Scarpa, ele pega bem na bola. Deu comandos. Deu comandos. O Gustavo Scarpa, ele pega bem na bola. O Gustavo Scarpa, o Castelão de novo. O Maastro Jorge, o levantamento aparece. Isso aí. Vai ver o Carlos se tirando. Vamos ver pro Palmeiras. O Gustavo Scarpa, ele pega bem na bola. O Gustavo Scarpa, ele pega bem na bola. O comando. Ele veio ali pro Ed. O Castelão de novo. Ele que volta. Voltando para o Palmeiras.